O que eu falei desde o início foi o seguinte, e tu pode perguntar pra Laís ou pra quem tava comigo, que ninguém aqui merece mais do que qualquer outra pessoa. Do mesmo jeito que eu abdiquei de coisas, tu abdicou de coisas, o PA, a Jade, a Laís, todo mundo abdicou de muita coisa pra estar aqui. Claro, o PA tá virando um frango, mano. Então, ninguém... Chegou aqui de saradão, tá com os ombro fino, a barriga...